Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cineespectadores! Vocês gostam de Black Mirror? Então fiquem aí que já, já vamos começar sobre o primeiro episódio dessa série. Meu nome é Pedro Santana e vou estar assistindo Abaixo da Crítica! Bom, abaixonáticos, então sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da minha série de críticas de Black Mirror, sim, eu prometi pra vocês, e vou aqui fazendo uma série, fazendo críticas de todos os episódios dessa série aí que faz tanto sucesso na Netflix. Pra explicar um pouquinho a estrutura dos meus vídeos, a primeira parte será sempre sem spoilers, então falarei sobre a direção, sobre os atores, sobre o roteiro, tudo sem spoilers aqui, e depois vou separar no final do vídeo um ou dois minutos pra falar com spoilers, e claro, vou avisar pra vocês com um gráfico aqui quando eu for entrar no meu momento de spoilers, então não se preocupem, qualquer um pode assistir aqui essa série de episódios comigo. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer o convite pra você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais, que tem a ver com o mundo dos cinemas, se inscreva aqui no canal, se torna um abaixonático, uma abaixonática, vem fazer parte da crítica. Então o primeiro episódio de Black Mirror é intitulado National Anthem, ou Hino Nacional, e conta a história de um sequestro aí da família real britânica, e como o sequestrador tem uma demanda um pouco, digamos, heterodoxa pro primeiro-ministro da Inglaterra. A direção aqui é do Otto Bathurst, que é um diretor de televisão bastante notório aí no Reino Unido, dirigiu o episódio de Peaky Blind, das algumas outras séries de renome, e aqui ele faz um trabalho muito legal na construção da tensão ao longo do episódio. Em alguns momentos quase me lembrou o trabalho de câmera do David Fincher, como é que ele usa a câmera pra seguir os seus personagens quase friamente, sem entrar muito no espaço deles, e de repente ele tem cortes estratégicos pra planos fechados, pra close-ups, mostrando as reações dos personagens, e construindo uma sensação de tensão muito forte ao longo da narrativa. Realmente o ponto aqui desse episódio é fazer uma sátira e observar a reação de diversos indivíduos a uma situação bastante extrema. Então eu achei que nesse ponto a direção funcionou muito bem e foi muito bem pensada. Talvez eu gostaria de ter visto um pouquinho mais de acompanhamento em plano sequência das situações antes dos cortes, porque eu tive a sensação de vez em quando a direção ficava um pouco abrupta, perdia um pouco da precisão. Mas em geral foi um ponto muito competente aqui no episódio e foi capaz de trazer aí uma sensação de engajamento, uma sensação de angústia muito forte pro espectador. Nas atuações o Rory Caneer faz um excelente papel aqui como primeiro-ministro da Inglaterra e ele tem uma ajuda muito grande da Lindsay Duncan. São os dois grandes atores aqui do episódio. Um é muito mais emocional, muito mais reativo, até porque é compreensível pela situação onde ele está, e a outra é muito mais calculada, irracional e fria. Então eles fazem um bom par aqui, estabelecendo uma relação que é bem tensa, cheia de contrapontos aqui, e um lado mais emocional, um lado mais racional. Foi o melhor ponto aqui pra mim do episódio. Na questão do roteiro, eu gostei da forma como a narrativa foi estruturada com a inserção de clipes de notícias no meio dos episódios, trabalhando junto com a direção do Otto Bathurst pra construir a tensão, da maneira que ele realmente construiu uma sátira em geral sobre um tema que é relevante. Mas o grande ponto aí pra mim é que esse episódio é muito inverossímil, ele é muito improvável de acontecer, eu imagino, pela forma como é estruturada a relação entre o sequestrador e o governo na Inglaterra. O governo na Inglaterra vai contra diversos preceitos que a gente vê sendo estruturados ao longo dos últimos 30 anos de todos os governos do mundo. Então eu vou entrar daqui a pouco em spoilers pra falar um pouquinho sobre isso, mas foi um ponto que foi muito difícil de engolir, muito difícil de acreditar. E também algumas pequenas mudanças poderiam ter sido feitas aqui no roteiro pra deixar uma situação um pouco mais crível e talvez um pouco mais impactante sobre aquilo que estava se passando, ao invés de um cenário que ficou um pouquinho inacreditável demais, e por isso a sátira acabou perdendo um pouquinho do seu impacto. Então eu achei que o primeiro episódio de Black Mirror foi bom, mas poderia ter sido bem melhor se tivesse usado uma abordagem um pouquinho mais crível, um pouquinho mais talvez arraigada na realidade e fugido um pouco do sensacionalismo que esse episódio acaba trazendo. Mas ainda assim, é um bom episódio, é um bom início pra série, me deixou curioso e com vontade de assistir os demais episódios, e por isso vai receber a nota 7 em 10. Então agora vamos um pouquinho aqui pros spoilers. O ponto que eu acho muito absurdo aqui desse primeiro episódio é que nos últimos 30, 40 anos se estabeleceu uma política mundial de que não se negocia com terroristas. E a partir do momento que a gente coloca essa opção na mesa, dentro do cenário que o episódio estabelece, e mais, a gente acaba se deixando levar pelas exigências dos terroristas, imagina o precedente que se estabelecer. Todo mundo agora, que tem qualquer tipo de demanda a fazer pra qualquer um na Inglaterra, ia começar a sequestrar membros importantes aí do governo, membros importantes aí da família real, e fazer demandas absurdas, porque é um princípio básico, gente. Não se negocia com terroristas, porque é isso que eles querem. Eles querem atenção, eles querem passar uma mensagem. É como a personagem Darlene Sidankan diz no final, isso aqui é um statement, né? Isso aqui é uma questão ideológica. É uma mensagem que o terrorista está tentando passar, que o sequestrador está tentando passar, que a gente fica muito ligado nas nossas telas e deixa de acompanhar a realidade. Mas, mesmo assim, essa mensagem também foi muito exagerada pelo fato de ele ter soltado a menina às três e meia, sendo que o prazo pra cumprir a exigência era às quatro da tarde. Você quer me falar que em meia hora, em meia hora, ninguém viu em lugar nenhum que a Suzana, a princesa, já tinha sido solta. E o pior, que o primeiro-ministro não começou o ato libidinoso com o porco só às quatro horas da tarde, dentro do prazo máximo. Ele começou a fazer o negócio já às três e meia. Não, pelo amor de Deus, ele esperava até o último segundo que tivesse qualquer resquício de esperança pra conseguir seguir a exigência do sequestrador. E mais, depois quando o sequestrador morre e a gente vê que o dedo arrancado foi o dele e não da Suzana, ninguém realmente checou que era um dedo masculino e não um dedo feminino. Olha a minha mão, cara. Olha esse negócio todo peludo aqui. Não sei nem se a câmera consegue captar isso aqui, mas eu fiquei indignado. O episódio vai colocando uma série de pontos que são um pouco incríveis demais e que exigem um pouco demais da nossa suspensão de descrédito e por isso ele perde quase todo o impacto da sátira e acaba virando um episódio de thriller genérico. Então por isso eu achei que o primeiro episódio do Black Mirror podia ter sido bem melhor executado, mas eu tô na esperança aí que os próximos sejam melhores, até que já me falaram que é o que acontece com essa série. Então é isso aí, cineaspectadores. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem na marca d'água pra se inscrever no canal, se tornem abaixonáticos e deixem comentários o que vocês acharam do primeiro episódio aqui dessa série e também no primeiro episódio de Black Mirror. Deixem comentários, tudo é sempre muito válido. Então é isso aí, YouTube. Até a próxima.